Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato insoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato insoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, guerra, bamboleo que vai chegar O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor O Brasil, Brasil, pra mim um, pra mim um Oh, oh, abre a cortina do passado Tira a mais preta do cerrado Bota o rei congo no congado O Brasil, Brasil, pra mim um, pra mim um Deixar cantando um novo trovador A merengor e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminando Pelos da lausa arrastando O seu vestido prendendo O Brasil, Brasil, pra mim um, pra mim um, pra mim um O Brasil, Brasil, pra mim um, pra mim um, pra mim um, pra mim um